O funk é a nossa maior expressão de alegria e de música. O funk, para mim, é a real música eletrônica genuinamente brasileira, que foi desenvolvida aqui, não no Rio de Janeiro, no Brasil, com a mistura de sons, de percussões, de influências do Brasil inteiro, que se encontraram no Rio e representa hoje essa fusão, essa mistura, enfim. O funk, para mim, é a música eletrônica brasileira. Tem um pouco a ver com como todo mundo hoje é DJ, né? Todo mundo é DJ, todo mundo é produtor. Realmente falta um pouco mais de espaço. Existe, sim, tem uma galera que faz um funk bacana, mas ele esbarra no problema da divulgação, ele esbarra no problema de não ter espaço na mídia. As pessoas acabam, os produtores de TV, principalmente, eles dão mais espaço aos polêmicos. A mulher, se a MC tem uma bunda bonita, acaba dando mais espaço. E aquele que tem um funk bom, eu, digamos assim, por exemplo, será que se Claudinho Buchecha aparecesse hoje, eles teriam o espaço que eles tiveram há 15 anos atrás, há 20 anos atrás? Enfim, o que tem que mudar um pouco são esses espaços, as janelas. Existem muitas, mas as grandes mesmo, aquela televisão, os grandes programas de rádio estão muito voltados para essa coisa do imediatismo. Então tem que ter audiência, tem que ter audiência. A audiência, tem que ter uma mulher bonita, então não tem audiência. Porque Claudinho e Buchecha eram feios pra caramba, né? Já tem alguns produtores que estão tendo essa consciência, alguns artistas, a gente tem lá no Rio de Janeiro o MC Naldo, que está fazendo esse trabalho, está tendo o apoio de muita gente grande junto com ele, Preta Gil gravou com ele, então dá essa chancela de qualidade, né? Então vale um pouco dos produtores se organizar um pouco mais. E os programadores das rádios, as pessoas que fazem a seleção dessas músicas, teriam um pouco mais de sensibilidade. Infelizmente, como é música de periferia, a música de preto não tem qualidade, música ruim, enfim, esse discurso que todo mundo sempre fala, só que a gente vive num país muito hipócrita também, sabe? As pessoas querem que o outro seja bonito, mas você não é bonito, você não faz por onde, por que você quer que as pessoas façam, né? Mas vai melhorar, eu acho que esse espaço de hoje, está aqui o funk sendo discutido numa campus party e tal, as pessoas falando, isso mostra que as coisas estão mudando e pra melhor. Falar mesmo assim de uma experiência minha, eu conheço a campus party de internet e tal, pela primeira vez eu não conhecia nem esse espaço aqui. E eu estou encantado com a quantidade de jovens que veio aqui atrás de informação, né? De compartilhar conhecimentos, assim, tu vê pessoas de vários lugares aqui. Eu encontrei agora há pouco o Renê Silva, que comanda lá o voz da comunidade, lá no Complexo do Alemão, aqui. Ele estava aqui, está fazendo o que aqui, rapaz? Ele falou, Sani, a gente tem que estar conectado, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo. Então, acho que é isso, é o futuro do Brasil, estar no Brasil nessa garotada, faixa etária aí, muito jovem. E eu estou muito feliz de ver que a galera está procurando conhecimento, sabe? E que isso se estenda para todos, né? Que essa campus party aconteça mais vezes, em mais lugares ao mesmo tempo, enfim. Que fosse no estádio de futebol, talvez, a próxima, quem sabe, né? Que fosse no estádio de futebol, talvez, a próxima, quem sabe, né? Que fosse no estádio de futebol, talvez, a próxima, quem sabe, né?